Boa noite pessoal, só passando para reforçar aqui os vídeos que eu coloquei lá nos stories a respeito do golpe do PIX, envolvendo o sistema PIX, o famoso bug do PIX. Num caso concreto, o comerciante recebeu um produto via PIX. Quem deu o golpe mostrou no aparelho celular na hora que a transferência tinha sido concluída, que é de praxe hoje em dia, até mesmo mandou o comprovante para o comerciante. O comerciante ficou tranquilo, não observou na sua conta na hora, não entrou na sua conta para ver se a quantidade de dinheiro tinha entrado na conta, ficou tranquilo, mas duas, três horas depois viu que tinha sido vítima de um golpe que dinheiro na sua conta não tinha. A questão é, o sistema PIX foi criado para ser um sistema de transferência de valores em tempo real 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então se isso aconteceu com você, você pode sim ter sido vítima de um golpe. Então a minha dica é que sempre que receberem transferências via PIX, Ainda que a outra parte mostre comprovante, te envie comprovante ou mostre no aparelho celular, confiram imediatamente na conta de vocês. Bom final de semana a todos!